Música Paz do Senhor pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui hoje para agradecer, não é mesmo Carlos? Isso aí meu povo, como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. Hoje viemos aí de novo, para mais um vídeo, agradecer pelas visualizações ali no penúltimo vídeo. Isso, que foi só eu e o Carlos que fizeram aquele dia, porque a Lidia não estava. E a gente contou um pouco da nossa história ali, como a gente começou, né? E a gente assim, viu que teve bastante aceitação das pessoas, né? Bastante pessoas que curtiram, comentaram, até a gente anotou um pouco dos nomes. Então, é uma das pessoas que comentaram, porque foi muitos comentários e continuam ainda os comentários. E a gente, conforme a gente consegue, a gente vai respondendo todos os comentários lá de quem comentou, deixou um abraço, né? Então, queremos agradecer mais uma vez a todos que estão lá compartilhando ali, estão assistindo o amor do Trio Adoração, né? Nossa maneira simples, que nem eu falei aquele dia, nós somos profissionais da música. Mas fizemos aquilo que Deus deixou no nosso alcance, que nos ensinou, né? E a gente tenta passar um pouco de alegria para o teu lar, para a tua família que está nos assistindo, que sempre nos assiste. Continua assistindo, nos dando uma força. Se inscrevendo no canal do Trio Adoração, que assim você também, né? Não custa nada para você, mas para nós ajuda muito também, né? Para que o nosso canal do Trio Adoração venha a crescer, né? E quem sabe um dia nós sair nesse Rio Grande afora aí, fazendo a obra do Senhor também. Que é um desejo que a gente tem no coração, né? E é isso aí, já temos, graças a Deus, estamos chegando aos 2 mil inscritos, né? É, temos quase 2 mil inscritos lá, tem 1959. Nesse exato momento que a gente está gravando o vídeo, tá? Pessoal, assim, ó, eu vou ler um pouquinho dos nomes que a gente pegou lá, das pessoas que a gente ainda não respondeu os comentários, tá? Então, eu vou ler aqui alguns, que nem o Carlos falou já. Agradecemos aí os 5.600 visualizações que tem nesse vídeo que eu e o Carlos fizemos aquele dia solo, nós dois, né? Que a Lidiela estava no trabalho. Lidiela, posso senhor lá para os irmãos que estão assistindo? Ah, posso senhor, meus irmãos. Também, né, é uma honra, né, estar aqui. Novamente, aquele dia eu não pude estar presente, né, no vídeo que meus pais estavam gravando, estavam no trabalho. Mas hoje eu estou aqui. Isso aí, então, vou ler o nome de alguns inscritos que deixaram o seu comentário ali no nosso canal. Juvenal Pinheiro, EGS Produções, Fábio Igleice Pedersini, Ouvir o Maciel Freire, de Minas Gerais, de Unaí, Minas Gerais. Um abraço para o povo de Minas Gerais. Fechou aí a cidade que escreveu o comentário, né? Também o Danilo Lange Becker, de Restinga Seca, Rio Grande do Sul. Lenilda Rangel, Sadraque Santos Moreira, Fabiano Cabreira, Arroupa Maurício112, tá, é o nome que está ali. Valtair dos Anjos, de Jaru, Rondônia. Albino Pontes, de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Arroupa Canal do Bem, Raimundo Girão, 2755, tá, é o nome que está ali. Adão L. Rufino, de Barueri, São Paulo, Gabriel Correia, Juarez Lima, José Luiz Fernandes, José Barreto Soares, Pedro Santos, Jovenal Pinheiro, Elisiel e Ivonete, Dener T. Nigueno, Antônio Moreira, Nilton Carneiro e José Nazareno. Muito obrigada a todos vocês aí, pessoal, que deixaram o seu comentário. Então, a gente está lendo alguns deles, tá? É isso aí? Isso aí, meu povo. Muito obrigado por tudo. Viu que vocês têm simpatizado com o Trio Adoração, com o nosso louvor simples, né? Mas a gente agradece de coração e que vocês possam sempre estar nos acompanhando, né? E que esse canal que nós abrimos no YouTube aí, né? Sirva de bênção, né? Sirva de bênção pra você também, né? Pra tua casa, tua família, que os louvor que nós cantamos aqui, né? Traga paz pra tua família, pro teu lar. Quem sabe você está no trabalho, você é caminhoneiro, você está na estrada viajando e você está escutando os louvor do Trio Adoração, né? Que Deus possa te acompanhar, você e a tua família, né? E nós fiquemos muito felizes e agradecidos, né? Porque a gente nunca pensou que, né? Da onde que a gente saiu, né? Lá dos interior, lá. Quando a gente era criança, tinha um sonho de cantar, de tocar. Mas nunca passou na mente da gente que um dia a gente ia estar aqui, né? Na frente da internet, aqui, cantando um louvor simples, né? E as pessoas lá de Minas Gerais, São Paulo, né? Escutando as louvor, né? Mandando um abraço. Isso deixa a gente muito feliz, né? De a gente estar conseguindo, né? Transmitir algo de Deus, uma alegria pra você e pra tua família. Então, continua nos dando uma força. A gente está falando pra milhares de pessoas que a gente não conhece. Mas Jesus conhece você, Jesus conhece o que você está passando. E que as bênçãos do Senhor cheguem até teu lar e a tua casa, em nome de Jesus. Isso aí, meus irmãos. Então, agradecemos a companhia de vocês, né? Nós podermos entrar no seu lar, no seu trabalho, né? E continuem nós apoiando, nos dando força, passando pra mais pessoas, pra amigos, pra colegas, né? Que as pessoas venham se inscrever no nosso canal, venham compartilhar lá. E também vai nos ajudar, né? E quem sabe um dia, né, o Trio Adoração consegue sair um pouco mais, sair mais das quatro paredes do trabalho que nós temos. E podemos sair um pouco mais, né? Fazer a obra do Senhor, né? Mas tudo está na mão de Deus há no tempo dele. Que nem eu falei naquele vídeo passado lá, né? Uma outra hora a gente vai sentar ainda e vai contar mais. Não sei se consigo contar tudo, o nosso testemunho. O nosso testemunho é, assim, bem longo. Né? Bastante coisa que a gente já passou. Não sei umas pessoas, assim, tão de idade. Mas a gente já passou, assim, uns perengues na vida, umas lutas, né? Mas tudo isso serviu pra nós acrescentar nossa fé, pra que nós ficassemos mais fortes, né? Tem acreditado que o que não mata, o que não mata, deixa nós mais fortes, né? Então isso serviu de lição pra nós, dos erros também que a gente cometeu. E pra que a gente vesse acertar a vida. E hoje a gente possa estar aqui também transmitindo algo de Deus pra ti, né? Passando um pouco da nossa vida. Quem sabe um dia a gente possa sair mais e ter mais vídeo, mais a nossa rotina, né? E que possamos, né, seguir nessa caminhada aí, né? Agradecer já aos nossos quase dois mil inscritos aí, né? Pra quem começou com o canal ali um tempo, né? Até comecei, tentamos vovô, depois deixamos o canal de lado, né? Agora retomeu de novo, faz um ano e pouquinho. E agora Deus tem entrado nesse negócio aí, nesse canal do YouTube. E até a gente se surpreendo, porque cada vez que a gente vai ali ver um vídeo que a gente colocou ali, mais inscrito, mais inscrito e mais comentário, isso, né, isso deixa feliz, né? Deixa nós felizes e alegres e que isso, que nós temos alegres e felizes de saber que tem alguém ali que tá assistindo e que tá se servindo de, né, de benção, de, né, de um estímulo que às vezes a pessoa precisa, né, de uma palavra que às vezes falta, né, de, na vida da gente, às vezes uma palavra de conforto pra, naquele momento que a gente tá passando, né, que a gente não sabe quem tá do outro lado aí, o que que você tá passando, nós não conhecemos, mas Deus sabe de tudo, né? Então, que possa, né, servir de benção pra você. Então, acho que é isso aí, né? Vamos deixar mais um louvor hoje, simples aí, não ensaiamos muito esse louvor ainda, mas vamos ver como é que sai? Vamos lá, hein, gente? Música Estava sentado na beira da estrada O cego bate meu querendo ver a luz Ouvindo o barulho que se aproximava Se fosse aclamar, viu que era Jesus Se ouviu Jesus, filho de Davi Vem a sobra que eu me amava A multidão prende o que se calasse Mas cada vez mais alto ele gritava Jesus compareceu dentro do seu triste drama Tragam ele a mim, assim Jesus mandou Cego levanta, o mestre me chama Tenta em sua frente, Jesus me perguntou Prova de Deus, o que queres que eu te faça Cego levanta, o que queres que eu te faça Jesus falou assim, tua fé te salvou Os olhos do cego se abriu nessa hora E a sua capa desci, ele lançou Em gratidão seguiu a Jesus, o que queres que eu te faça E a sua capa desci, ele lançou Ele falou, eu sou a luz do mundo E quem me segue não andará eternas E a sua capa desci, ele lançou E a sua capa desci, ele lançou E a sua capa desci